Olá, amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal e hoje eu vou trazer para vocês mais uma aula de treinamento de bico e a gente vai utilizar 6 bicos na aula de hoje. Para a gente trabalhar com o bico perfeitamente, vocês vão precisar primeiramente de um chantilly bem hidratado, não pode estar poroso e também não muito duro, senão você vai ter que colocar muita pressão na sua manga. E você vai prestar atenção ao longo da aula os movimentos que eu faço para fazer cada trabalho de bico. Uma dica, se você tem a sua mão muito quente, coloque quantidades menores de chantilly na sua manga. Outra dica boa para você que tem a mão quente é estar sempre molhando a sua mão na água fria para não esquentar muito o seu chantilly. E vamos lá para a nossa aula! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.